Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Chegando aqui pela última vez nesse dia, último conteúdozinho só pra descansar, dar uma conferidinha e dormir porque amanhã tem mais, amanhã já é véspera de confronto contra o Bahia e dessa vez um três pontos que eu acho que vocês vão curtir bastante porque a gente vai abordar um assunto que envolve o time, o momento da equipe que é realmente um momento muito legal depois das oscilações que normalmente aconteceriam na temporada e realmente aconteceram, mas também a gente vai acrescentar talvez a melhor notícia da semana que é o retorno do torcedor do Atlético à sua casa, é o retorno do torcedor do Atlético na Arena da Baixada, tenho certeza que muitos de vocês já estão se movimentando pra tirar o PCR, pra se tornar apto a entrar no estádio porque a saudade é muito grande são quase dois anos ou mais de dois anos, enfim, sem jogo na Arena e agora a gente vai voltar a ter o Caldeirão pulsando, beleza? Então peço que deixem o like, se inscrevam no canal que a gente vai explicar pra vocês qual é o 3 pontos de hoje a gente vai falar em relação aos três jogadores que podem crescer mais com a presença da torcida porque é muito importante a gente contextualizar, e o contexto é uma palavra que a gente fala muito aqui mas com torcida algumas situações mudam, sabe? Com torcida eu acho que a pressão muda, com torcida eu acho que aceitar algumas situações do jogo não vai ser mais possível pra jogadores, principalmente quando o assunto for a postura da equipe então acho que vão acabar correndo mais, acho que o time também pode sentir negativamente e começar a desestabilizar, então a gente vai entender como vai ser esse retorno pros próprios jogadores, afinal foram jogadores que ficaram muito tempo sem esse fator que é muito relevante no jogo, que é a torcida, mas lembrando, a torcida o maior patrimônio que um clube pode ter é a torcida do Atlético, assim como o Alberto falou depois da coletiva no confronto contra o Atlético Aniense, faz a diferença, ele conhece o Caldeirão e eu acho que a gente volta a ter com a torcida no estádio, cada vez mais esse sentimento de atleticanismo vivo no momento ideal, no momento fundamental da temporada que essa é a reta final, uma reta final de muitas decisões sabe, ah Thiago, eu sei que o jogo contra o Pearol ou o jogo contra o Pearol, o jogo contra o Red Bull vai ser lá no Uruguai, óbvio que eu sei, o passagem é comprado mas cara, é o ambiente, é a relação com o torcedor é como as coisas vão anteceder esse confronto contra o Bragantino, o próprio confronto contra o Flamengo acho que tendo torcida na arena já é uma ajuda em relação ao confronto dificílimo que a gente vai ter, e nem se fala no futebol, no campeonato brasileiro na disputa do principal campeonato do futebol brasileiro eu acho que existem times que ganham muito com a torcida eu acho que o Corinthians ganha muito com a torcida acho que o Flamengo ganha muito com a torcida acho que o Vasco ganha muito com a torcida e acho que o Atlético certamente está nesses grupos que ganham muito com a torcida então esse vídeo também é para dar as boas-vindas façam bom proveito, saibam ser um fator desequilibrante o torcedor precisa desequilibrar a favor do clube isso é muito, 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 muito importante, beleza? então agora vamos conversar, vamos começar a pensar nos jogadores que vão olhar aquela arquibancada nem tão cheia, mas o apoio ali do pessoal da Fanáticos não sei se a Ultras vai conseguir entrar no estádio, mas tomara da Getúlio Vargas, enfim, de todos os setores possíveis apoiando o Atlético e foi difícil pensar nessa lista, porque eu acho que vários e vários e vários nomes tem alguns motivos para a gente exaltar nesse reencontro com a torcida por exemplo, acho que Abner e Marcinho vão começar a ser muito mais valorizados porque eles vão ter o futebol mais entendido por parte de quem acompanha eu não sei se na TV dá para realmente compreender a real relevância desses jogadores acho que o Kaiser é um jogador que se dá muito bem nesse ambiente de pressão ele gosta desse ambiente de pressão também é mais um jogador que pode corresponder e entregar bastante Thiago Heleno, Santos então, óbvio, a tendência é que contribua positivamente para vários, talvez a maioria dos atletas mas o mundo não é de flores, o mundo não é tão tranquilo assim então vamos fazer uma lista aqui dos principais e o ponto de número 3, que eu juro que eu acredito para vocês vocês podem se sentir até um pouco surpresos com esse nome mas cara, eu acho que vai fazer muito bem para o Eric o Eric é um jogador que ele depende de estar correndo o tempo inteiro depende de preenchimento de espaço, ocupação persegue o jogador que está sendo o portador da bola é um cara que depende muito de gás, assim de um combustível, que às vezes num ambiente vazio esse combustível falta, sabe? às vezes num ambiente que não tem um plus porque a torcida é um plus é um plus extremamente relevante mas não deixa de ser algo a mais, sabe? e acho que vai fazer muito bem para o Eric o Eric que cada vez se consolida mais como um padjuvante ali um operário que funciona muito bem para os principais jogadores do Atlético acabarem funcionando melhor eu acho que vai virar uma espécie de xodó porque o Eric é um cara muito simpático o Eric é uma pessoa muito legal então naturalmente a torcida vai sentir a dedicação como ele corre, como ele luta como ele é importante para a equipe e a partir daí ele também vai ter mais uma motivação o apoio da torcida, o reconhecimento da torcida do combustível da torcida acho que todos esses fatores vão ser importantes para a gente ver um Eric cada vez contribuindo mais para esse meio campo do Atlético que obviamente depende dos seus jogadores mais qualificados tecnicamente mas para eles terem essa tranquilidade tem uma galerinha que precisa correr por eles então poderia até botar o Richard junto na lista mas acho que a relação Eric e Atlético é mais forte, sabe? isso é muito importante legal a gente lembrar dos jogadores da base também peço para que a torcida do Atlético tenha paciência com os jogadores da base Jader em qualquer momento pode entrar Juninho em qualquer momento pode entrar ou o próprio Lampatrick que está frequentando mais o Sub-20 mas paciência rapaziada agora é o momento de apoio a essa reta final e eu fiquei muito feliz lendo nas redes sociais que é realmente essa cabeça que o torcedor do Atlético está em beleza? então ponto de número 2 que também é um jogador assim monumental acho que a torcida do Atlético está muito ansiosa para vê-lo em campo no termômetro das redes sociais a gente já via e eu acho que é o jogador que está mais próximo de virar ídolo óbvio o Atlético já tem alguns ídolos nesse atual elenco já tem Santos, já tem Thiago Heleno, já tem Nicão quem sabe um cidadinho ali pode ser considerado por alguns mas eu acho que para o Rei Terence vai ser muito legal se eu não me engano o Terence não jogou com o torcida nem no Penharol então depois de muito tempo volta a ser um personagem que vai ser exaltado imagina faz barulho caberão Davi Terence Davi Terence e eu acho que a personalidade dele como qualquer uruguaio ele gosta desse sentimento de calor de estar ali com o torcedor de estar recebendo esse apoio então no final das contas o Terence que é um líder técnico desse equipe é um jogador que desequilibra a gente viu quanto o Atlético Aniense quanto o Terence faz bem para a equipe do Atlético acho que no final das contas a gente vai ver um Terence rendendo ainda mais um Terence entregando ainda mais e como eu falei faz parte da personalidade faz parte de algum sentimento ligado ao próprio país de nascença dele então acho que o Davi vai viver um momento muito especial porque vai ser muito exaltado o Eric vai ter que correr mais um pouquinho mas a torcida já vai estar ali para ver o Terence algumas camisas do Terence então acho que vai ser muito legal e o ponto de número 1 acho que todo mundo sabe é velho é um ponto de número 1 feliz e triste ao mesmo tempo é um ponto de número 1 que a gente fala cara e depois de muito tempo a gente vai voltar a ver o Nicão o Nicão que cada vez se torna mais decisivo cada vez se torna mais protagonista vai estar reencontrando o torcedor no momento de decisão no momento que a gente precisa que ele seja protagonismo seja protagonista e cara são os últimos jogos do Nicão com a camisa do Atlético pelo menos nessa passagem pelo que tudo indica sabe então vai ser o momento do torcedor aproveitar esses últimos jogos do Nicão e vai ser um momento também do Nicão aproveitar esses últimos momentos com a camisa do Atlético então acho que essa sinergia de quase despedida mas querer encerrar um ciclo bem eu acho que vai fazer bem pra todos os lados e a torcida do Atlético se vai exaltar o Terence eu não sei nem o que vai fazer com o Nicão acho que o Nicão precisa ser comemorado e não é absurdo nenhum não é absurdo nenhum a torcida do Atlético puxar FI cá Nicão FI cá pô vai que vai que vai que balança com o coraçãozinho dele vou até mandar essa ideia pro pessoal da Fanáticos porque porque acho muito importante a gente trazer a torcida pro lado do clube pra defender os interesses do clube e sem a menor dúvida a permanência do Nicão é esse é esse interesse né faz parte de um de um cenário que o Atlético quer bastante então rapaziada são apenas alguns jogadores vocês podem listar outros aqui nos comentários espero que tenham gostado bom final de quinta-feira pra vocês porque amanhã já é sexta véspera de jogo contra o Bahia e tem mais três pontos porque aqui é conteúdo o dia todo todo dia e vambora